Olá, bem-vindo ao programa de televisão mais inclusivo do país. Aqui o destaque é dado às pessoas com deficiência. Acompanhe a história de uma criança abandonada pela sua mãe por ter nascido com deficiência. Na cidade da Beira, jovens com deficiência foram capacitados em saúde sexual e reprodutiva para replicarem informação nesta camada social. Saiba também como as mães podem continuar a amamentar os seus bebês mesmo durante a Covid-19. A deficiência continua a ser um motivo de divisão de opiniões nas famílias moçambicanas. Muitas vezes procura-se culpados por um acontecimento natural. É o caso da família do Sr. Rogério. Ela desfez-se porque a esposa deu à luz a uma criança com deficiência. 6 de novembro de 2015, esta data ficará marcada para a eternidade na memória do Sr. Rogério Niantumbo. Foi neste dia que a sua ex-esposa decidiu terminar uma relação que durava perto de 10 anos e o motivo da separação envolve uma criança com deficiência. Posso dizer que a família é que contribuiu para isso porque, primeiramente, a própria família andou a falar mal, a dizer que eu estou a fazer a sofrer a filha porque eu lhe fiz nascer um fantasma. Porque eu lhe encontrei com umas duas meninas pequenas que até viram crescer aqui na minha casa. O casal teve dois filhos, um dos quais com deficiência e vive com o Sr. Rogério, seu pai. A outra criança, a ex-esposa, levou-a consigo. Mas mesmo assim, eu não deixo de... Aquilo que eu consigo fazer por ela, aquela minha filha, eu faço. Este ano, eu lhe meti na escola. Só que, pronto, ela começou mal, com azar. Posso assim dizer, porque este é um ano atípico com problemas de coronavírus. Mas, pronto, acho que é uma coisa que vai se ultrapassar. Ela voltará à escola. O Sr. Rogério diz ter sido acusado pela família da sua ex-esposa de ser o responsável pelo nascimento de um filho com deficiência. Depois daquelas falanças da família, porque disseram que é meu sangue de fazer filhos assim. Então, eu até que lhe interroguei uma vez. Essa filha você apanha onde? Mas eu a saber que aquela é da minha filha. Para quê? Para limitar as falanças da família. Porque eles declararam, disseram que eu é que nasço filhos assim. Então, como ela, esta aqui é a minha primeira sorte, né? Então, elas ficaram numa de que eu é que tenho problemas. Então, eu perguntei, e esta menina, você apanhou aonde? A condição do seu filho deixa o Sr. Rogério desesperado. Não posso trabalhar, não posso fazer nada. E digo graças a Deus, porque antes parecia que Deus me alertou que você vai ter uma situação X. Então, houve uma vez que trabalhei aí, quando trabalhei nessa altura, então, procurei preparar um pouco do futuro, né? Então, comprando esse material que estão a ver, tenho um pouco de material, madeira, então, é o que tem me dado o pão. E as pessoas aparecem, alugam andai, alugam madeira para a construção, mesmo prumos aí, tenho um pouco de prumos. Eu que tenho me assustentado. A maior preocupação do Sr. Rogério é encontrar cuidados médicos para o pequeno Nel Ditton, uma vez ter interrupido a fisioterapia no hospital. Eu madrugava, seis horas já estava no hospital, na Manduca, e só chegávamos lá, davam-nos esponjas, não sei o que, aquelas coisas, e diziam que façam assim, 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 os nossos filhos. Então, eles automaticamente não pegavam nas crianças. Eu acabei vendo que é um sofrimento, atrás de outro sofrimento, porque, para além de gastar dinheiro de chapa daqui para lá, a criança está a sofrer. Tem que apanhar frio, chuva, calor, para depois eu chegar lá pessoalmente e fazer. Então, eu acabei ficando, e assim, todos os dias eu lhe faço, depende do tempo que eu tiver, duas, três vezes por dia, eu lhe estico os pés, as articulações, e eu lhe faço. Antes de fazer cirurgia, ele para fazer necessidades maiores, era um problema. Então, eu sempre tinha que lhe meter no ânus um supositório. E não com isso, eu tinha que lhe ajudar, pegando aquela sociedade, as fezes, puxar. Ele não tinha capacidade de empurrar. Daí que o doutor, antes de fazer a cirurgia, ele me chamou para eu aceitar ou não aceitar, porque é uma cirurgia muito arriscada. Então, ele explicou que, olha, essa coisa de necessidades, o comando do corpo humano é a cabeça. Então, sei que tudo está descontrolado, não funciona como deve ser normalmente. Dificilmente ele possa fazer necessidades biológicas normalmente. Então, daí que, pronto, eu disse ao doutor, olha, o doutor vai ter que fazer aquilo que aprendeu e jurou nos salvar, nós, os seres vivos. Então, eu não tenho nada a dizer que não, porque como é arriscado, eu prefiro ficar assim com o meu filho, não. Então, é quando o doutor mandou me assinar um documento, aí depois fez-se a cirurgia. Ser especial não significa que temos que excluir. As pessoas especiais não podemos excluir da sociedade. O que está acontecendo comigo, ou o que eu estou a ser hoje com o meu filho, nunca esperei. E eu me admiro bastante. E, ao mesmo tempo, me orgulho. Me orgulho. E posso dizer que eu sou o herói por mim mesmo e para o meu filho. Se um dia aparecer alguém me ajudar, o meu filho levantar e andar, o meu filho falar, eu posso engordar. Até nesta cadeira posso não sentar. Com esta triste história, vamos ao primeiro intervalo. Não saia daí. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência, ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consciencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. O primeiro bloco esteve reservado à história de uma criança abandonada pela mãe por ter nascido com deficiência. Na cidade de Ampeira, jovens com deficiência foram capacitados em saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de garantir que informações sobre este assunto cheguem a esta camada social. A formação durou dois dias e abordou também informações sobre saúde pública. Perto de 20 pessoas com deficiência foram capacitadas em saúde sexual e reprodutiva na cidade da Beira. O treinamento durou dois dias e teve como objetivo reforçar o conhecimento desta camada social a fim de dar réplica na comunidade. Engorajar os clientes que foram capacitados para dar réplica às outras pessoas lá na comunidade. Informar as outras para não ter receio de falar de si próprio. E a pessoa de condutência também tem os mesmos de ver e não ter receio de o que eles são sobre a sua saúde sexual. Este desafio foi aceito pelos formandos. Expandir a formação para os meus clientes e tanto outras pessoas que não sabem a saúde diretora. Que desafio eu tenho é de expandir também o meu conhecimento para os outros que não aprenderam. Na capacitação foram abordados diversos temas relacionados com saúde sexual e reprodutiva. Eu tenho muito na sociedade eu tenho ouvido em Portugal nós vamos nos sentar pelos clientes também atacar aqueles meninos a primeira transferência que queremos. Leis também que protejam as mulheres em todas as mulheres que sabem que muitas vezes que as mulheres são um tipo como um dos sexos mais fracos mas também fora da mulher e as pessoas com deficiência muito em particular disso que algumas vezes a sociedade confunde o programa as pessoas com deficiência é igual a outra pessoa normal. Além da saúde sexual e reprodutiva os participantes aprenderam também sobre temas ligados à saúde pública. falou-se de malária a malária é uma doença provocada pelo mosquito então temos que enterrar os lixos tapar as águas os charcos pequenos charcos em casa tem mar também capir o limar não ter capir à volta de casa. Da beira voltamos a Maputo para falar do aleitamento materno celebrou-se na primeira semana de agosto a Semana Mundial de Aleitamento Materno No âmbito da celebração desta semana na peça a seguir veja como mães podem continuar a amamentar seus bebês mesmo durante a pandemia da Covid-19 O aleitamento materno é considerado o melhor método alimentar para um bebê Ele é o alimento mais nutritivo para o recém-nascido O leite continua a ser importante para o desenvolvimento do bebê até aos dois anos sendo a amamentação exclusiva recomendada até aos seis meses de vida De dizer que o aleitamento materno é uma alimentação que toda criança precisa nos seus primeiros anos de vida Indo diretamente à pergunta que me coloca é que toda mãe que estiver a amamentar independente do estado em que estiver é preciso tomar alguns cuidados digamos para evitar que a criança possa ser contaminada Agora neste período de Covid-19 nós podemos olhar para a sintomatologia que cada mãe tiver existe a situação em que a mãe não está contaminada existe aquela situação que a mãe pode estar contaminada mas a sintomatologia é leve existe aquela situação em que a mãe está contaminada e a sintomatologia é grave então temos que olhar para todo esse respeito de forma diferente agora se a mãe não estiver contaminada é preciso que no momento em que estiver a amamentar o seu bebê tome alguns cuidados como por exemplo a lavagem regular das mãos com água e sabão ou mesmo com cinza dependendo daquilo que a mãe tiver na sua casa Mulheres com bebês entrevistadas pela TV surdo estão atentas aos cuidados a ter para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e assegurar a amamentação para seus bebês As pessoas de fora podem chegar e querer pegar a criança sem ter lavado as mãos e não as mães devem procurar saber quem pega a criança desefeitar as mãos procurar pegar a criança enquanto está bem limpa Lavar as mãos desefeitar as mãos mesmo sim Eu quando amamento o bebê sei que devo usar a máscara para proteger e não contaminar o bebê Antes de pegar no bebê a primeira coisa que eu faço é ir à casa de banho tomar banho trocar de roupa por uma outra roupa O nutricionista Leonardo Kumban explica como as mães podem continuar a amamentar os seus bebês mesmo durante a pandemia da Covid-19 Temos aqui a situação que é a mãe que está contaminada e a sintomatologia é leve a mãe deve sim obrigatoriamente continuar a amamentar o seu bebê logicamente que as medidas preventivas devem continuar ou até devem ser um pouco mais redobradas porque a mãe está contaminada e qualquer aventura pode continuar devem continuar a amamentar mas sim com uma máscara e evitar aquele contacto ou seja evitar tocar a criança na parte da boca dos olhos do nariz que são os locais por onde a infecção pode acontecer agora se a criança estiver contaminada também a mãe deve continuar a amamentar afinal de contas o leite materno é o principal alimento que a criança pode receber principalmente nos dois primeiros anos de vida nós podemos considerar que este é o alimento mais importante neste período independente da criança estar ou não doente a semana mundial do aleitamento materno celebrou-se de 3 a 7 de agosto corrente vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos em situações de crise os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar as mulheres com deficiência são ainda mais afetadas se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência procure um posto policial centro de saúde ação social e paz e ainda poderá ligar para o número 1458 a lei contra a violência continua em vigor durante a resposta a covid-19 até o momento não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas a covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho as mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos as unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal atenção ao parto e consulta pós-parto mulher grávida tenha o seu filho na maternidade jovem o covid-19 pode atingi-los este vírus afeta a todos independentemente da idade da localização das condições de vida ou de outros fatores o teu comportamento pode custar a tua vida dos teus amigos e familiares não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes se estás bem ou não de saúde cega a risca as recomendações do Ministério da Saúde hoje mais do que nunca devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança isto é sério A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique iniciou as suas atividades em 2016 primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência O trabalho da TV Surdo está a eliminar felizmente este pensamento que as famílias tinham que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas Os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório de tal forma que em menos de um ano seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência Para a televisão de Moçambique ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar sobretudo que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem Graças à tecnologia dos telemóveis é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência Consciencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais apenas requerem alguns toques especiais Porque a luta não é só nossa juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência Mas nossos sonhos são maiores Nossas ambições crescem a cada conquista Por isso queremos ir mais longe Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva Nós somos a TV Surdo Nossa história é longa Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva TV Surdo Mídia Inclusiva Olá Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo No bloco anterior destacamos a capacitação de jovens surdos em saúde sexual e reprodutiva Falamos também do alentamento materno durante a pandemia da Covid-19 Neste bloco trazemos mais uma ação da TV Surdo e da cooperativa Luana Simen Sorrisos para apoiar famílias com crianças com deficiência durante a pandemia No âmbito do apoio para a prevenção da Covid-19 em pessoas com deficiência a TV Surdo e a cooperativa Luana Simen Sorrisos distribuíram kits de produtos alimentares e de higiene a famílias com crianças com deficiência O outro objetivo destas ações é conhecer as reais necessidades destas famílias Creio que estamos na terceira ou quarta semana das distribuições que temos feito com a TV Surdo e para hoje em especial estivemos num bairro do Albazine desculpa estivemos também em Moalaze em São Damas e viemos terminar aqui num trevo Para nós é importante poder conhecer de perto essas histórias porque é uma história que vários de nós se calhar recebeu vídeos por WhatsApp mas para nós enquanto cooperativa e para a TV Surdo também é sempre bom aproximarmos de cada família e tentar perceber de perto quais são as reais necessidades Entre os beneficiários encontramos o senhor Jabílio Basima e Herroqueta Maurício Eles têm histórias similares Na ocasião agradeceram o gesto e encorajaram outras pessoas de boa fé a seguirem o exemplo Agradecer esse gesto não termina por aqui faz mais para outras pessoas Estou muito contente mesmo porque sempre lembra de nós que vem de criança O senhor Jabílio tem três filhos dos quais um com deficiência é engraxador de sapatos na baixa da cidade de Maputo mas devido a Covid-19 ele teve de parar de trabalhar Estamos parados desde março estou aqui em casa estou só para dizer nada Para inverter esta nova situação ele apostou no negócio mas nem sempre vai bem Tal como o senhor Jabílio a dona afeta também se ressenta dos efeitos da pandemia e como alternativa faz cestos e revende-os no mercado dos impetos Devido a evolução da pandemia da Covid-19 em Moçambique o presidente da república decretou estado de emergência entre 8 de agosto a 6 de setembro Vamos agora à aula de língua de sinais Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique Saiba dizer a sua profissão Eu sou médico Eu sou advogado Vamos repetir juntos Eu sou médico Eu sou advogado Não se esqueça de exercitar aí em casa Até a próxima aula Estimado telespectador esperamos ter sido bom partilhar esta informação consigo Hoje ficamos por aqui e pretendemos voltar daqui a 7 dias Continua acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube Eu sou advogado